Música Nós chegamos aqui no distrito de Túnel Verde em Balneário Pinhal para mostrar para vocês um projeto muito legal. É o Mulher em Construção. Aqui elas não colocam a mão na massa e sim no cimento. Música Uma mulher que já pensou várias vezes em desistir e hoje está prestes a realizar um sonho. O projeto ajudará Darla a construir a sua casa e com as próprias mãos. Vítima de violência doméstica, veio morar em Balneário Pinhal para recomeçar a sua história. Eu tenho uma casa, mas não é do jeito que eu quero. Então agora eu vou poder fazer do jeito que eu quero. Sem falar das minhas colegas que me ajudam muito hoje. E agora eu tenho uma profissão, poder lutar, poder dar uma vida melhor para minha filha, como eu sonhei. Vai ser muito bom. O projeto iniciou em 2013 com uma turma de 15 mulheres. Hoje o governo do estado investiu 73 mil reais para a construção de uma cozinha, que as alunas irão erguer. Rosa fez parte da primeira turma e hoje é instrutora do novo grupo. Antes era só dos homens, né? Quando eles viam uma mulher trabalhando em uma obra, deu os livros, né? Achavam que era, ah, porque o que uma mulher estava fazendo ali? Mas hoje em dia trabalhando com as gurias aqui é muito bom. E todas as mulheres são capazes. Qualquer uma é capaz de fazer. Fornecido transporte para as alunas, café da manhã, almoço e lanche da tarde. E todos os filhos que são menores de seis anos, nós embutimos dentro das creches para que elas pudessem ficar tranquilas. E os maiores de seis, dentro dos projetos sociais, onde essas crianças estão atendidas por nós, levadas até a escola no contraturno. Elas não precisam nem sair daqui para ir buscar. O educador social leva a criança até a escola, né? Para que elas possam ter tranquilidade e aprender. O sorriso no rosto de cada uma delas mostra que projetos como este, em que o governo do estado tem papel fundamental, fazem realmente a diferença. Tanto na minha casa quanto no serviço. Posso fazer bicos, posso trabalhar com pessoas, próprio curso, fazer grupos. Ou até trabalhar para fora, Porto Alegre, onde o que pintar está entrando. Nunca imaginei que eu estar aqui fazendo isso, mas amei. Muito bom. Obrigado.